Oi, pessoal! Estou aqui na Ice Cream, lugar de gente feliz, não é, Jean? Sempre, né? E a gente sempre está muito feliz, porque vir aqui é uma delícia, né, Jean? Sim, ainda mais com as delícias de inverno, novidade, sabor de milkshake... A gente adora milkshake em qualquer estação do ano, mas pera aí, gente, que eu vou sair daqui, né? Pera lá, pera aí... Me trancaram aqui! Tcharam! Então, hoje, Jean, o que você vai fazer para o pessoal? Eu vou fazer... Favorito... Favorito? Como é esse favorito? Favorito, eles são três casquinhas recheadas com Nutella, leite condensado com morango, doce de leite e o copinho com sabor de sorvete. Minha Nossa Senhora da dieta! O que que é isso, Jean? Que delícia, gente! Eu já estou salivando, ó! O favorito, porque ele é o favorito. Com certeza, deve ser o favorito. E eu estou, então, muito ansiosa para experimentar. E tem outro sabor novo de milkshake, é isso? Sim! A gente também tem para o Dia dos Namorados. O que para o Dia dos Namorados? Nós temos, que é também da delícia de inverno, os três amores, sabor de milkshake, que é assim, sabor de injetinha, só que agora virou milkshake, ficou melhor ainda. Que é o sabor de... é o apaixonante, o intenso e o origem. E os três amores, que também é as delícias de inverno. Tudo a ver, ice cream, essas delícias de inverno, no Dia dos Namorados, né? A gente tem que adoçar o Dia dos Namorados, vindo aqui para a Ice Cream. O Dia dos Namorados não é cair num domingão, né, Jean? Nossa, perfeito! Então, fechou! Fechou, fechou, fechou. Então, o que que você vai fazer primeiro? Você que manda. Eu quero esses três amores aí. É Três Amores que chama? Sim. Então, vamos lá para o Três Amores. Ele vai começar pelo favorito, não os Três Amores. Então, Din, o que que vai aí? Din, abaixa esse rádio, né? Que jeito que a gente grava com essa música, com esse DJ de fundo falando na orelha da gente, né? Pronto, agora sim. Din, meu amor, você vai fazer os Três Amores, então. Sim. Aquele que vai apenas uma casquinha bem recheada com Nutella, outra com leite condensado, fruta morango, e outra com doce de leite, mas o sabor do sorvete é a sua escolha. A minha escolha, adoro quando eu posso escolher o sabor do sorvete. Vamos lá, então. Então, eu acho, agora é inverno, o que combina muito é o de ninho, né? Então, vamos para o sorvete de ninho. É um tipo de sorvete? Um tipo de sorvete, então eu escolho o ninho. Que se você não experimentou, você não sabe o que está perdendo. A Incy Cream é o sorvete na pedra. E agora, Din? Agora que a mágica acontece. Mágica? Adoro mágica. O que você vai fazer agora? De mágica... Pote de Nutella? Sim. Ó, observa. Tocou! Observa novamente. Finalizando? Gente, o que é isso? Ah, para tudo! Não é possível! Olha isso! E essa embalagem ainda? Sim. Olhem que coisa! Mas... Só uma coisa. Não começa aquilo, pelo amor de Deus, hein? Você já sabe. Tá bom. Você já sabe. Prometo que eu não vou chamar ninguém para me ajudar. Gente, olha isso! Viu? Mas aí eu posso pegar a casquinha e potear no sorvete. O que eu faço? O que eu quiser. Do jeito que você quiser. Comeu sorvete, tá passando assim. Fica a sua escolha. Bom, então eu vou fazer da minha escolha. Vamos ver aí? E aí Música olha tô sem palavras hoje de novo demais 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 olha isso gente que criatividade show de bola agora eu vou presentear o leandro com essa maravilha que ele está aqui babando na câmera gente toma leandro pode comer e agora de qual vai ser a de agora 3 amores meu deus 3 amores vamos lá 3 amores então que que vai aí é de são três recheios do leite chocolate e leite condensado e o sorvete se esconde três sabores de sorvete mas pra mim não é nenhum problema eu quero prêmio olha isso pessoal olha isso vê se dá pra resistir agora quero iogurte sorvete de iogurte ice creamy mas que capricho né gente e agora pra finalizar os três amores eu quero o sorvete de morango pra ficar bem colorido vamos deixar o nosso a nossa escolha bem colorida olá com três sabores bem diferentes olha isso que coisa linda din do céu agora eu pote a casquinha na cobertura é isso isso mesmo vamos lá pessoal potear a casquinha na cobertura beautiful now you might not know why we might not know how but baby tonight we're beautiful now we'll light up the sky we'll open the clouds cuz baby tonight we're beautiful now we're beautiful Se inscreva no canal Eu não posso falar de boca cheia Não posso O que é isso, Din? Não posso chamar a santa? Pra me proteger? Não? Hoje o Din não deixou chamar a santa, gente Você já escutou aquela história Que há mais de 5 mil anos atrás Os deuses gregos estavam fazendo uma festa E deixou algumas receitas caírem por acidente Vieram parar aqui Ah, mas eu não tenho dúvida disso Gente, é demais Sem comentários Capricho Olha só o capricho disso aqui Demais E o sabor? Delícia, delícia, delícia Se você não experimentou Corre Corre, voa pra cá Ah, o Leandro Tá mal acostumado, hein, Leandro Ah, vou falar, viu Aí, Din Tomou de mim Tomou, mas depois ele sabe que ele não pega Ah, é, né, Din? Como tudo depois Depois, depois, depois E agora, Din? O que vem aí pra nós? Você lembra que a gente falava Que a gente mudou Duas que iam na pedra E um que é shake mix Foi pra melhor Igual aquela receita do Ninho Que eu falei que tinha mudado a forma E tudo mais Então, o nosso shake twist O apaixonante Que a gente pôs Virou o milkshake E focado pro dia dos namorados Não, é, Delícia? Ah, e o nome já diz tudo Tem tudo a ver com o dia dos namorados Apaixonante Então faz o apaixonante pra gente, Din And I know she'll be the death of me At least we're broken up And she'll always get the best of me The worst is yet to come All the misery was necessary When we're deep in love Yes, I know Girl, girl, I know She told me don't worry About it She told me don't worry No more We both know we can't go Without it She told me you'll never Be alone I can't clear my face When I'm with you But I love it But I love it I can't clear my face When I'm with you But I love it But I love it But I love it Eu já vou direto pra parte que interessa We're beautiful now We're beautiful now We might not know why We might not know how But baby, tonight We're beautiful now We'll light up the sky We'll open the clouds Cause baby, tonight We're beautiful now We're beautiful Apaixonante É isso Realmente O que ele é Ah, Leandro Eu já fico mal acostumado, gente Vou falar, viu Tá louco, Dinho Ó, Leandro Pegou de novo Nossa senhora não sabe de nada Vai perder tudo no final Deixa ele achar que é ele, tá Porque que é dele Eu não deixo nada Eu como tudo depois sozinha, né, Dinho Sim Ela não vai falar isso hoje Porque ela não vai falar Então vai ter que comer tudo Nossa, não vou falar, né Já ia falar, já Não posso, Dinho, me proibiu Mas só hoje, viu, Dinho Não vou falar Só hoje, tá De hoje em diante Porque vai vir mais coisas deliciosas Muito mais novidades Ai, que delícia Adoramos novidades Dinho, arrasou Adoramos Vai bombar E daqui 15 dias eu tô de volta Pra mostrar mais novidades, hein Sim Assim espero Vai ter, sim, novidades A cara dele, gente Que me deixa ansiosa Não acredito que você não vai falar Vai fazer só ser suspense comigo agora? Olha lá Ainda vira a cara pra mim Ai, eu não acredito nisso Agora eu passo 15 dias Ansiosa pra saber Que vai ser a novidade, viu Né? Aham É Vai ter que esperar 15 dias Fazer assim o que, né? Tá bom Eu espero Ai eu venho com uma fúria pra comer tudo Vem pra Ice Cream Lugar de gente feliz Dinho, obrigada mais uma vez E logo eu volto Venha pra Ice Lugar de gente feliz Beijo, pessoal Tchau 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 Tchau